Música Você quer bebidinha de balada, só que hoje eu tô mamada Vou dar uma sentada, não dá na catuada Uma sentada vai, uma sentada vai Cheguei no baile funk, pra folgar à toa, tô tipo patroa Nesse mundo que é ligeiro, eu tô cheia de dinheiro E no baile funk as mina tão rebolando Vai sentando vai, vai sentando vai Quando a Vivi mandar, as mina vão sentar E quando o DJ tocar, as mina vão rebolar Não ganhei na lote, mas tenho várias motos Tem bandite, F-R-R-1 Bum, tum, bum, é o barulho do bumbum Se chocando com o chão Você quer bebidinha de balada, só que hoje eu tô mamada Vou dar uma sentada, não dá na catuada Uma sentada vai, uma sentada vai Cheguei no baile funk, pra folgar à toa, tô tipo patroa Nesse mundo que é ligeiro, eu tô cheia de dinheiro E no baile funk as mina tão rebolando E vai sentando vai, vai sentando vai Quando a Vivi mandar, as mina vão sentar E quando o DJ tocar, as mina vão rebolar Não ganhei na lote, mas tenho várias motos Tem bandite, F-R-R-1 Bum, tum, bum, é o barulho do bumbum Se chocando com o chão Bum, tum, tum Tchau, tchau.